e aí belezinha que acompanha o nosso canal faz tempo que eu não trago esse quadro para você é fotos por aí hoje como eu vou até a cidade de São José dos Campos vou realizar uma prova de um concurso lá e eu vou pegar a estrada né vou de ônibus e vou fazer algo diferente para vocês hoje eu vou fazendo fotos por aí vou pegar esse trajeto de Jacarei até São José dos Campos com ônibus e a satélite fazer umas fotos do ônibus vou tentar fazer uma foto do ônibus para você ver o que que eu vou conseguir se eu consigo em algumas paisagens alguma coisa inusitada então eu vou tentar fazer isso né de dentro do ônibus tá vou tentar ficar perto da janela assim para fazer umas fotinhos para vocês por isso aí que saiba são fotos e é isso aí se esquece de que de que de que belezinha se inscrever no canal deixar o like compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí da região aqui do Vale Paraíba para conhecer um pouco mais sobre Jacarei sobre esse trajeto aqui que eu sempre estou passeando e hoje eu vou fazer de ônibus para vocês em fotos por aí Jacarei até São José dos Campos valeu belezinha acompanha aí que daqui a pouco vem trago mais coisas e falo mais um pouquinho com vocês vamos lá galera galera você Tchau, tchau. 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 Tchau.